Bom, gente, antes da gente finalizar, eu gostaria de chamar uma pessoa aqui no palco que a partir de hoje está parceira na casa, que com certeza ela sempre foi bem-vinda. Agora ela não será mais bem-vinda, ela já é da casa. Eu gostaria de chamar aqui no palco, gostaria de precisar falar disso com muito carinho, ela que é do Energy Pub, que a partir de hoje, a missão de 40, e parceirinha com o Energy Pub em Vidas Pedras, os alunos para a Edna! Vem aqui, borra, gostosa! Vem só um palzinho, gente! Caralho, eu estou cheguei no Rio de Janeiro e eu tinha o corpo dela. Sério, tá tensa, né? O que aconteceu com você? Comigo hoje? Eu não sei, eu vou te fazer atravessir hoje. Me inspirei em você, caralho, olha o peito, fica na puta. O mesmo que eu colo. Edna quer falar, fica à vontade. Não fique tensa, porque a missão de 40 também vai te receber de braços abertos. Com todo esse carinho, não vai ser mais traçado. Com todo esse carinho, pessoal, o carinho falou, meu nome é Edna. Eu só tenho a agradecer, porque o papai do céu nos presenteia, nos espera de surpresa, e nada é por acaso. Fico muito feliz, gente. Muito obrigada. O papai do céu nos conheceu, cara. Marcelo tá ali quietinho. Gente, olha, eu vou falar. E o que dizem por aí, Marcelo homofóbico? A gente se conheceu melhor, gente. Nada disso. Eu fui no escritório, a gente conversou bastante. Não é nada disso. E ele tá super feliz que todo mundo voltou pra casa, porque ele vem sempre fazendo o melhor pra vocês. E agora junto com a esta, meu amor, só é bombação. Muito obrigado, meu carinho de todos. Lembrando a todos vocês.